Olá, meus amores! Hoje, terça-feira, passando aqui só pra desejar uma ótima semana a todos. E amanhã, não esqueça que amanhã tem um vídeo-aula de um soplá que eu já mostrei no vídeo anterior, que eu tava rodando a vídeo-aula dele. Amanhã eu estarei postando. Aqui é uma encomenda que eu tô fazendo. Tenho três tapetes na cor crua e do mesmo modelo, para uma cliente só. Esse aqui é um modelo bem bonito. Vou fazer minhas encomendas essa semana cheia. Graças a Deus! Vou fazer... Aí eu mostro pra vocês minhas encomendas. Tenho bastante encomenda de tapete e tenho também de peso de porta também. Ainda bem que aqui no ateliê eu tenho o meu esposo que me ajuda. Às vezes eu faço tapete, ele faz outro. Às vezes ele faz o peso de porta, eu faço tapete, chaveiro, toda a gente faz. Amigurumi. Então, é isso, meus amores. Passando hoje, que ontem não deu, ontem foi corrido. Ontem foi dia de faxina em casa, lavar roupa. Ontem foi e ainda crochetei. De manhã, terminei, finalizei os pesos de porta, mas meu esposo, à noite, à tarde eu lavei roupa e à noite eu não fiz um enxaveiro ainda. Então, bem corrido, a segunda-feira pra mim. Mas hoje deu esse intervalozinho aqui, eu me sentei pra fazer minha encomenda e resolvi falar um pouco com vocês. Então, bem, eu acho que vocês conhecem esse modelo. É de uma pessoa aqui do canal, aqui do YouTube. Tem um canal no YouTube, bem famosa, acho que vocês conhecem. E tô fazendo o modelo do tapete dela. Eu amo fazer o modelo do tapete dela. Já fiz várias cores. O povo gosta muito aqui, na minha região. Então, é isso, meus amores. Passei bem rapidinho só pra desejar mesmo uma ótima semana a todos vocês. Beijos. Até o próximo vídeo.